Fala moçada, dei uma pausa aqui na devastação da selva Pra falar da Nakazaki aqui, ó Ó o Jô, tira o óculos Eu, vou falar rapidamente, né? Me sofrendo, deu pra caralho Eu ia pegar umas motosserras dois tempos emprestado E depois decidi comprar uma motosserra Qual do meu uso mesmo? Veterinário, guardas gambiarra, guarda de ferramenta Aí por eu ter procurado as motosserras padrão que eu queria Aí começou a aparecer o anúncio disso aqui Motosserra elétrica, preço muito barato, eu acho E aí, falei lá, velho, vou procurar Aí procurei uns vídeos, vi um cara cortando régua de curral Cara, isso é igual, ele falou Se aguentar cortar o que ele precisava lá Ela pode estragar, que já valeu a pena Se você pegar pra alugar uma motosserra mesmo Comprei Sem esperar nada, só pelos vídeos Vi uns quatro vídeos dela sendo usado E falei, pô, velho Só de não dar dor de cabeça pros meus amigos Emprestar uma motosserra, querendo ou não Equipamento caro Envolve carburador, etc Tem um, né? Tem um E barulho, muito mais barulho Tem toda uma parte negativa aí Aí economizei atenção entre os amigos De me prestar uma ferramenta dessa e comprei Ó, me surpreendeu Tem vários vídeos aí Vários não, tem alguns vídeos Tô cortando o Urucum aqui E derrubei muita coisa já Derrubei esse, né? Fiz poda Nenhuma poda drástica, tá? Vou apocar aqui Goiabeira e tal Bananeiro foi no facão mesmo Urucum, amora Resumindo Pode comprar aqui Seu uso é robista, né? Pra uma coisa belina ali Pra uma coisa bem simples Eu acho que vale a pena demais Cortei aqui também os galhos da pitanga Vale a pena, velho Por isso que eu paguei nela Já se pagou aqui Só no que eu fiz no lote No pomar E lembrando, tá? Não fica achando que Porque sua casa Que você pode cortar as árvores Que tem dentro dela Que não é assim não Pelo menos em Belo Horizonte Se informe antes na sua cidade Área privada, né? Dentro da sua casa Seu lote Você pode fazer poda E não pode ser poda drástica Existe um limite de cortes E além disso Supressão Que é tirar a árvore Você precisa de autorização Uma poda drástica também Então uma poda normal Só pra arrumar a copa Dentro da sua casa Pode Supressão Em Belo Horizonte Pelo menos não pode Você precisa Preencher um documento Enviar Pela internet Aí eles liberam A supressão A retirada de árvore Então não fica achando Que você comprou Que tá dentro de casa Se o seu vizinho denunciar Você suprimiu a árvore Você vai levar ferro Então propaganda de graça Aqui Pra mim Valeu a pena Eu não vou falar preço Porque tá naqueles sites De compra Essa é a de 1600 watts O povo falou lá Consome muito óleo Não achei não Acho tranquilo Manda usar o óleo correto Mas é um lubrificante Mas é um lubrificante Então se você pegar o óleo Da moto e tal Quiser peneirar Coar bem Pra não vir nada De corpo estranho Dá pra usar também Que é lubrificar a corrente E presta atenção na corrente E leio o manual Tá Leio o manual Porque É elétrico E tudo Dá menos trabalho Do que eu usar Há dois tempos Lá da fazenda Porém É tão perigoso Quanto Então leio o manual Tenho o mínimo De noção De como executar Um corte E etc Pra não ser surpreendido